Queridos amigos e irmãos, O Evangelho da Solenidade e da Ascensão do Senhor que celebramos neste domingo apresenta-nos o encontro final de Jesus ressuscitado com os seus discípulos no Monte da Galileia. A comunidade dos discípulos, reunida em volta de Jesus ressuscitado, reconhece-o como seu Senhor, adora-o e recebe dele a missão de continuar no mundo o testemunho do reino. Os judeus de Jerusalém desprezavam os judeus da Galileia e afirmavam que da Galileia não podia sair nada de bom. No entanto, foi na Galileia que Jesus viveu quase toda a sua vida. Foi também na Galileia que ele começou a anunciar o Evangelho do reino e que começou a reunir ao seu redor um grupo de discípulos. E foi da Galileia que enviou seus discípulos para os quatro cantos do mundo. A passagem do Evangelho deste domingo divide-se em duas partes. Na primeira, Jesus vivo e ressuscitado revela-se aos discípulos. E os discípulos reconhecem-no como o Senhor e adoram-no. Ao reconhecimento e adoração dos discípulos segue-se uma manifestação do mistério de Jesus que reflete a fé em Jesus, o Senhor, o Kyrios, que possui todo o poder sobre o mundo e sobre a história. Jesus, o Mestre, cujo ensinamento será sempre uma referência para os discípulos. Jesus, o Deus conosco, que acompanhará passo a passo a caminhada dos discípulos pela história. Na segunda parte, o evangelista Mateus descreve o envio dos discípulos em missão pelo mundo. A Igreja de Jesus é essencialmente uma comunidade missionária, cuja missão é testemunhar no mundo a proposta de salvação e de libertação que Jesus veio trazer aos homens e que deixou nas mãos e no coração dos discípulos. A missão dos discípulos destina-se a todas as nações e se dava naquele tempo através dos dois momentos da iniciação cristã, o ensino e o batismo. Começava-se pela catequese, cujo conteúdo eram as palavras e o gesto de Jesus e depois o discípulo começava sempre pelo catecumenato, que lhe dava as bases da proposta de Jesus. Quando os discípulos estavam informados da proposta de Jesus, vinha o batismo, que excelava a íntima vinculação do discípulo com o pai, o Filho e o Espírito Santo. Era a adesão à proposta anteriormente feita. Jesus estará sempre com os discípulos até o fim dos tempos. Esta afirmação expressa a convicção de que Jesus ressuscitado estará sempre com a sua Igreja, acompanhando a comunidade dos discípulos na sua marcha pela história, ajudando-a a superar as crises e as dificuldades da caminhada. Jesus foi ao encontro do pai depois de uma vida gasta ao serviço do reino. Deixou aos seus discípulos a missão de anunciar o reino e de torná-lo uma proposta capaz de renovar e transformar o mundo. Celebrar a ascensão de Jesus significa, antes de mais nada, tomar consciência da missão que foi confiada aos discípulos e sentir-se responsável pela presença do reino na vida dos homens. Perguntámonos, eu estou consciente de que a Igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, a que eu também pertenço, é hoje a presença libertadora e salvadora de Jesus no meio dos homens? Como é que eu procuro testemunhar o reino na minha vida de todos os dias? Em casa, no trabalho ou na escola, na paróquia e na comunidade religiosa? A missão que Jesus confiou aos discípulos é uma missão universal. As fronteiras, as raças, a diversidade de cultura não podem ser obstáculos para a presença da proposta libertadora de Jesus no mundo. Tenho consciência de que a missão confiada aos discípulos é uma missão universal? Eu tenho consciência de que Jesus me envia a todos os homens sem distinção de raça, de etnia, de diferença religiosa, de diferenças sociais e econômicas? Que me envia a anunciar-lhes a libertação, a salvação, a vida definitiva? Eu tenho consciência de que sou responsável pela vida, pela felicidade e pela liberdade de todos os meus irmãos? Mesmo que eles habitem no outro lado do mundo? Tornar-se discípulo é, em primeiro lugar, aprender os ensinamentos de Jesus a partir das suas palavras, dos seus gestos, da sua vida oferecida por amor. É claro que o mundo do século XXI apresenta todos os dias desafios novos, mas os discípulos formados na escola de Jesus são convidados a ler os desafios que hoje o mundo coloca à luz dos ensinamentos de Jesus. Preocupo-me em conhecer bem os ensinamentos de Jesus e em aplicá-los à vida de todos os dias. No dia em que eu fui batizado, me comprometi com Jesus e vinculei-me com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha vida tem sido coerente com esse compromisso? É um tremendo desafio testemunhar hoje no mundo os valores do reino, esses valores que muitas vezes estão em contradição com aquilo que o mundo defende e que o mundo considera serem as prioridades da vida. Com frequência, os discípulos de Jesus são objetos da irresão e do escárnio dos homens porque insistem em testemunhar que a felicidade está no amor e no dom da vida. Com frequência, os discípulos de Jesus são apresentados como vítimas de uma máquina de escravidão que produz escravos, alienados, vítimas de obscurantismo porque insistem em testemunhar que a vida plena está no perdão, no serviço, na entrega da vida. O confronto com o mundo gera muitas vezes nos discípulos desilusão, sofrimento, frustração. Nos momentos de decepção e de desilusão convém, no entanto, recordar as palavras de Jesus. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Esta certeza deve alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo em que acreditamos. Jesus, nosso Mestre e nosso Irmão, nós te damos graças. Embora tenhas desaparecido do nosso olhar, ficas conosco em cada dia até o fim dos tempos. Nós te pedimos por todos nós e os teus fiéis, as nossas comunidades e as nossas igrejas, porque nos envias a todas as nações para formar discípulos. Que o Teu Espírito nos assista nesta missão vital para o mundo. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.